Então pronto, aqui no DIC Pare do DIC, pare do DIC Vem pro DIC e to via Pare do DIC, pare do DIC Aqui no palha do DIC Pare do DIC, pare do DIC Vem pro DIC e to via Pare do DIC, pare do DIC Então pronto, aqui no DIC, pare do DIC É o Patrick Moraes O mais tudo momento Vem pro DIC, pare do DIC Vem pro DIC e to via Pare do DIC, pare do DIC Aqui no palha do DIC Vem pro DIC e to via Pare do DIC, pare do DIC E to pronto, aqui no DIC Pare do 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 DIC Ficou lembrando eu tô rebolando, bolando Não sai da mente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Bolando Não sai da mente eu tô sentando Esse é o Patrick Moraes Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Bolando Não sai da mente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando Não adianta tu mentir pra mim Tá estampado bem na sua cara A tua vontade de sentar pra mim O seu olhar não deixa negar Amigo, o Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Vem, senta, senta no talento Senta no calentão, senta no calentão Senta no calentão, faz o conhecimento Não adianta tu mentir pra mim Mas tá mais doendo a sua cara A tua vontade de sentar pra mim O seu olhar não deixa ligar Ei, 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 ei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Esse é o Tadik Moraes O mestre do momento Choveu na garupa da orelha É certo, já deu a xaxa Choveu na garupa do riúri É certo, já deu a xaxa A novinha da escoxa Pode sem camisinha Tem 9 sabeu mas só joga sem chuteir Tem novos e sapeu, mas tua joga sem chutea doar jogando a garupa do orelha é certo jogueira A novinha da Escoça pode sem camisinha Pode sem camisinha Tem logo e saber, mas já joga sem chuteia É o treinamento do bumbum Do bumbum, do bumbum, do bumbum Joga por outro moleque Esse é o Patrick Moraes O mais treinamento Z, M, T, M Fica de claquitomba, fica de claquitomba, fica de claquitomba 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 Piri k Zhuangada ji ». Isso não sai do minha cabeça que DJ fociente. Chama ela pela fé Não sai do minha cabeça que DJ fociente. Fica de 4. Daabipa Tem pire Quê esse teu bagulho? Quê esse teu bagulho? Minha piroga na tua bucita faz um barulhinho que é bolar Minha piroga na tua bucita faz um barulhinho que é bolar Fogue, 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 fogue. Eu vou passar com minha lota, mais gigada de balinha Só de copão e lança, só pra se chegar, novinha Depois que ela explica no que é que começa a putaria Ela desce a jerequinha, ela sabe que a jerequinha Vai passando apaisarrando, roçando no pau dos cri opinas Ela desce a jerequinha, ela sabe que a jerequinha Vai passando apaisarrando, roçando no pau dos cri pinas Vai passando apaisarrando, roçando no pau dos cripas O O O O O Toca southern Tocamano Toca sendo Puta Toca sendo Puta Toca sendo Puta Agora foi! Vai de mochila, radina, cintura Radinho na cintura Tô caçando Tô caçando Pode ir Tô caçando, puta Tô caçando Tô caçando, puta Tô caçando, puta Vai se arraissar nos cria que tá de gordina Jogando essa bunda pra bater pra cima Vai se arraissar nos cria que tá de gordina Jogando essa bunda pra bater pra cima Vai de mochila, radina, cintura Vai de mochila, radina, cintura Radinho na cinta Vai de mochila, radina, cintura Tô caçando Tô caçando, puta Tô caçando Pode ir Tô caçando, puta Tô caçando, puta Vai se arraissar nos que é que tá de golpina Se tá jogando essa bunda pra bater pra cima Vai se arraissar nos que é que tá de golpina Se tá jogando essa bunda pra bater pra cima